Quer entender como funciona um cavalete, um sistema de bomba jockey na prática? Bora conhecer esse sistema, esse cavalete, pra você replicar nos seus projetos ou até mesmo você entender melhor a funcionalidade dele pra fazer melhor as suas instalações. Então, roda a vinheta! Salve, salve, galera! Eu sou o engenheiro Alisson Maioli e hoje eu quero aqui na prática com vocês mostrar como que funciona um cavalete, um sistema de bomba jockey aí pro seu sistema de drances. Se você é um projetista iniciante, tá começando seus primeiros projetos, a desenhar, a modelar ali esses cavaletes na prática pra fazer um projetinho legal ou até mesmo começando a entender a funcionalidade pra começar a trabalhar as instalações, vamos entender os componentes que a gente tem que ter aí no sistema e como fazer um teste desse sistema. Pessoal, se vocês verem aqui mais pra baixo, eu vou explicar pra vocês aqui como que tá montado esse sistema, tá? Na saída da caixa d'água, a gente tem um registro de gaveta, tá? Pra justamente ter uma equalização ali na utilização, caso a gente precise fechar esse registro pra limpar, fazer alguma manutenção na caixa d'água. De lá, a gente tem a alimentação da água, tanto pra bomba jockey, que é a bomba pequenininha, quanto pra bomba principal, que é a bomba que vai alimentar o nosso sistema de drances pra poder combater o princípio de incêndio. Obrigatoriamente, pessoal, depois das bombas, a gente tem que ter uma válvula de retenção, que no caso da principal é essa, e da jockey é essa pequenininha, e também um registro de gaveta posterior a elas também, tá? Justamente pra poder, numa necessidade de manutenção, poder fechá-las. O recomendado também seria ter um registro de gaveta antes da bomba e antes da bomba jockey. Caso a gente precise fazer manutenções pontuais na bomba, ficar de fácil acesso a essas manutenções, tá? Todo sistema que a gente montou aqui foi montado no sistema groove, que é justamente essa união por essa abraçadeira. Hoje em dia tá muito comum utilizar essa metodologia de instalação, que antigamente a gente costumava usar a rosca. Porém, a rosca, ela tinha uma dificuldade muito maior de instalação, demorava muito mais. Com essa tecnologia, veio trazer uma facilidade, uma agilidade na instalação. Então, isso daqui facilita muito na instalação. Pode dizer que a gente ganha até um, a gente tem um, dá um... Corta isso aí, corta, corta, corta. A gente tem uma produtividade de três vezes a instalação que era na época da rosca. Utilizando o groove, o instalador, ele tem mais leveza, porque as tubulações são mais leves e ele consegue ter o triplo da produtividade na instalação. Saindo aqui do cavalete da parte das bombas e já alimentando o sistema, a gente tem um cavaletezinho aqui de teste. Esse cavalete de teste, ele vai servir pra gente testar a funcionalidade e o acionamento das nossas bombas e ele também vai fazer a automatização do sistema. Perceba que a gente tem aqui um manômetro que faz a medida da pressão resistente aí na nossa rede, que ela tá aproximadamente em nove quilos. E a gente tem dois pré-sostatos, que esses pré-sostatos estão ligados no painel de automação da bomba. A funcionalidade desses pré-sostatos está justamente no acionamento de cada bomba que a gente tem aqui. Esse pré-sostato da direita, ele faz o controle da nossa bomba joca. Então, quando eu abrir o registrozinho aqui de teste, esse registro aqui, ele faz o controle do nosso cavaletezinho e esse aqui, ele vai escoar a água que a gente tem aqui no reservatório. Escoando a água, eu vou tirar a pressão do sistema e vou conseguir acionar as bombas pra poder avaliar a funcionalidade delas. Esse da direita, ele faz o controle da nossa bomba joca. Então, ou seja, quando eu abrir aqui, vai cair a pressão. Assim que a pressão cair e ela ficar abaixo de seis quilos, a bomba joca, ela vai acionar e ela vai tentar pressurizar o sistema, elevando essa pressão. Porém, se essa pressão continuar caindo, da mesma maneira, sem a bomba joca conseguir, a hora que ela bater a pressão de quatro quilos, a bomba principal vai entrar no sistema, porque ela vai entender que a vazão está sendo muito grande, que a bomba joca não consegue dar sustentação pra essa pressão e que, provavelmente, abriram um dos hidrantes lá e tá acontecendo o sinistro. Então, ou seja, preciso que a bomba principal entre pra poder combater o sinistro. E com isso, a joca desliga e a bomba principal entra em funcionamento. A bomba principal entrando em funcionamento, pessoal, isso é uma regra, tá? É a norma do corpo de bombeiros. Você só pode desligar essa bomba vindo aqui no painel e desligando ela, tá? Então, se você for realizar um teste, for fazer um treinamento de brigada, onde você utilizar um teste no sistema de hidrantes com bomba joca, obrigatoriamente, o desligamento da bomba tem que ser feito aqui no painel. Eu vou abrir um pouco aqui pra vocês verem a pressão caindo quando a bomba joca ela vai tentar suprimir a necessidade. A hora que ela bater os 9 kg, ela vai desligar novamente. Ó, a pressão começou a cair já. Ó, 8 kg. Pessoal, feito o teste que vocês viram aqui, eu tô com o painel com as duas bombas ligadas. O que eu vou fazer agora? Se eu desarmar a bomba que eu desliguei, a minha pressão tá abaixo de 6 kg. Então, vai toda hora entrar a bomba principal. O que eu tenho que fazer agora? Desligo a bomba principal e desarmo o painel. Porque quem vai entrar vai ser a minha bomba joca, porque é a única que tá ligada no painel. Então, ó, desarmei. Bomba joca entra. E vai começar a pressurizar o sistema agora de novo. Até o momento em que minha pressão chegar a 9 kg. Pessoal, a bomba joca tá fazendo a pressurização. Vai demorar um pouquinho agora que ela vai encher a rede aí. Pra começar a dar a pressão aqui, ela começar a subir até chegar nos 9 kg. Ela vai estabilizar, vai desligar e vai manter o monitoramento. Após a hora que ela atingir os 9 kg, eu vou botar a chave aqui pro automático, pra deixar tanto a bomba principal quanto a bomba joca no sistema automático. E aí elas vão ficar monitoradas pelos pressostatos novamente. Ficou alguma dúvida? Manda aqui embaixo nos comentários pra gente, pra gente trazer, solucionar essas dúvidas. Principalmente a nível das suas instalações e nos projetos que você possa estar elaborando aí de prevenção dos seus sistemas de hidrantes. Não deixa de compartilhar esse conteúdo com seus parceiros da área de incêndio. Se inscrever clicando aqui no botãozinho vermelho e deixando aquele like pra ajudar esse conteúdo a chegar pra mais pessoas e a gente melhorar o nosso mercado de prevenção e automático de ter edificações mais seguras. E aí, acabou? Tá bom?